Capricho dá trabalho. Olha só, isso significa que na empresa, na família, na igreja, na política, ser caprichoso ou caprichoso exige esforço. Claro, cuidar de outra pessoa dá trabalho, ter capricho com alguém. Digo de novo, por que eu pentei o cabelo e a barba se não tem ninguém olhando? Mas eu estou. O problema não é a minha vaidade. Isso a gente tem também. O problema é eu me habituar a ir largando mão. Eu não estou vendo, ninguém está olhando, tudo bem. E aí, claro, a gente se acostuma. Por isso, atenção, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E aí, gente.